Boa noite pessoal, o Miranda depois de uma live está com uma fome Sozinho aqui em casa Miranda conversou duas horas e pouquinho Olha o que o Miranda Aqui a minha cozinha Olha o que o Miranda está aprontando Fazendo uma pizza para comer Olha aí Que pizza Olha o Miranda Acrementou com tomate Acrementou a pizza com mais queijo Aí fala que o Miranda come mal Miranda não come mal não Miranda gosta de uma pizza Estou aqui no conforto da minha casa Conversando aí com a turma Sobre Estados Unidos Da América e Portugal Acabemos aí de fazer um vídeo ao vivo Eu e meu amigo Luiz Mostrando a realidade para o povo aqui dos Estados Unidos O povo aí no Brasil Sobre aqui os Estados Unidos E sobre Portugal Em Portugal Não é fácil também não Mas aqui também Aqui nos Estados Unidos O ganho é maior do que Portugal Só que em Portugal Só que em Portugal Na verdade O pessoal consegue aí A residência O documento europeu Aí vem para cá sem visto Que daí consegue vir Mas correndo para cá Uma das facilidades mais fáceis De todas Para conseguir entrar dentro dos Estados Unidos Conseguindo aí o passaporte europeu Aí consegue vir para cá Mas dá permanência por três meses Aqui nos Estados Unidos Não dá liberdade De ficar seis meses Igual nós Quando tiram um visto aí no Brasil Nesse vídeo aí A gente Nesse vídeo Nessa entrevista A gente conversou aí A respeito Né Que está aí Nos meus comentários Tudo aí Está ali nos vídeos ao vivo Sobre a vida em Portugal Para a pessoa saber para onde vai E a vida aqui nos Estados Unidos Com o Miranda Mostra o dia a dia Dele, né Aqui Como que o migrante aqui Consegue sobreviver Né Eles fizeram algumas perguntas Não conseguiram fazer muita pergunta Para o Miranda E com o Miranda Em uma entrevista longa Duas horas aí Com eles, né Sabendo a respeito de Portugal Para os brasileiros Saber, né Quando não conseguiu o visto Para vir para cá Como conseguir A sua segunda chance Indo para Portugal Tirando aí o visto português O visto português Não, o documento português A residência portuguesa E o passaporte europeu Que pode andar para a Europa inteira Né E pode vir aqui para os Estados Unidos E ficar um tempo aqui Ganhar um dinheiro E ainda tem a A primeira opção A segunda opção que eu falei Que é a Europa O Coneco Passaporte Português Você aí anda Livre acesso aí A Europa Para todo lado Para ganhar dinheiro Depois que você Sai embora daqui Né Eu vou embora daqui Mas aqui você tem um problema Dos 10 anos de perdão Aí você vai para a Europa Fica lá ganhando dinheiro de volta Na Europa e tal Vivendo uma relax Né E vai levando a vida Como Deus manda Mas o Miranda Gosta de ajudar o pessoal Ajudando o pessoal Aí no Brasil Eu estou me ajudando também Falando a verdade A realidade Mostrando o dia a dia Para as pessoas Né Mostrando a realidade americana Como é aqui nos Estados Unidos Né Porque muitos pensam Que aqui é fácil Aqui tem liberdade Mas lá Em alguns países Também não tem liberdade Mas fica na escolha De cada um Para que lugar que vai O lugar melhor no mundo É aquele lugar Que você tem Deus no coração Né Que lugar você vai ter Deus Mas você tem A tua felicidade E a família Junto com você Então o Miranda Fica mostrando a realidade Dos Estados Unidos E de outros lugares Pelo mundo Em breve Vou estar entrevistando Outra pessoa Não sei se é no Japão Ou em Israel Aonde é Vou estar mostrando A realidade Pelo mundo Aqui no canal Miranda Você não vê Só a realidade Dos Estados Unidos Você vê a realidade Do mundo inteiro Miranda Conhecido pelo mundo Inteiro Afora Miranda Querendo mostrar Para vocês Como é na China Como é no Japão Como é em todo lugar Com a ajuda Dos meus amigos Dos meus fãs Que estão em outros países Expulsões De vir para cá Tirando aí A dúvida de todos Sobre Todo o mundo Miranda Rompendo barreira E vão Que vão Para todo lugar Do mundo Porque Se ir para todo lugar Do mundo Para onde você tiver Teu sonho Você consegue ir Porque o Miranda Vai ajudar A vocês Quebrar barreiras As barreiras Serão quebradas Pelos meus amigos Que estão me ajudando Aí no canal Miranda USA Mostrando a realidade Dos Estados Unidos E do mundo afora Em nome de Jesus Um abraço Se inscrevam E compartilhem Com o amigo Para estar mostrando O meu trabalho Da Miranda Mover Miranda USA Miranda Fazendo E realizando Sonhos Das pessoas E os meus Um abraço Que Deus abençoe Pessoal Olha o resultado Da pizza Do Miranda Olha aí o resultado Miranda Não tem o que fazer Faz live Faz pizza Faz tudo Miranda É doido Mas O Miranda Amo a vocês Um bom começo Um bom começo De ano Para todos Que todos Tenham saúde Olha o Miranda Gaguejando Que realize Seus sonhos No Brasil E onde tiver Os brasileiros Que Deus Cuide de todos Ilumine todos E leve saúde Que é o essencial E paz De espírito Para todos Um abraço Tchau Tchau